E olha só, a cidade tá respirando carnaval, há bloquinhos em vários pontos, sem contar com as outras atrações que também estão atraindo aí vários foliões. Pra garantir a segurança durante a festa, a Polícia Militar montou uma estrutura pra monitorar esses locais. Cristina Otaviano tá aqui com a gente ao vivo, falando lá da cidade, né, do carnaval, pra explicar como é que eles estão usando o drone, é isso, ô Cris? Como é que esse drone tem ajudado aí nesse trabalho da polícia? Oi Maíra, bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente aqui no Dev Noir. Maíra, eu tô aqui na frente da Torre de TV, ela tá nessa direção aqui minha. E esse aqui é aquele estacionamento norte da Torre de TV, que fica aqui, ó, perto do setor hoteleiro norte. E aqui tá funcionando esse complexo de segurança que várias forças militares se juntaram aqui. Existem outros órgãos também do Governo do Distrito Federal unidos nesse trabalho de monitoramento em toda a cidade, e um dos equipamentos que tem feito a diferença aqui pra ajudar nesse monitoramento ali no meio da multidão, no meio da galera dos bloquinhos, é exatamente o drone. O Governo do Distrito Federal tem cadastrados 56 bloquinhos de carnaval este ano para o carnaval, e ó que o trabalho tem dado resultados. Tô com o Major Brook da Polícia Militar aqui do meu lado, e é ele quem vai contar tudo que tem acontecido. Major, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Queria que você me contasse a respeito desse equipamento, o drone. Como é que vocês fazem uso dele e qual é a importância nesse trabalho de monitoramento? Porque não serve só pra PM, tá todo mundo usando isso aí, inclusive da F Legal. Exato. Bom dia a todos. O drone é um equipamento que a gente utiliza pra monitorar principalmente a movimentação ali das pessoas, de acordo ali com cada bloco. Ele tem uma câmera de um alcance muito bom, então ele pode fazer um zoom, aproximar, identificar pessoas, identificar ali às vezes alguma incidência de algum crime, uma briga generalizada, alguma coisa. Tudo isso também é acompanhado aqui da base do nosso comando móvel. Isso aí acaba facilitando o serviço policial e o remanejamento do efetivo, ele se torna instantâneo. Isso tem facilitado muito as ações da Polícia Militar. Ações, como eu disse, que têm dado resultado, viu, Maíra? Inclusive, o Major selecionou aí algumas imagens das apreensões e do trabalho que tem sido feito pela Polícia Militar nos últimos dias. E a gente pode, juntas, acompanhar um pouquinho aí desse trabalho. Foram várias apreensões. Você pode destacar algumas dessas ocorrências pra gente, Major? Bom, chegamos a apreender um aparelho daqueles de choque, com o indivíduo tentando adentrar um desses blocos carnavalescos. Na linha de revista já foi impedido e já foi lavado um termo circunstanciado pra ele. Ele vai responder agora perante a justiça. Com certeza, o indivíduo com um aparelho desse, ele não queria boa coisa. Facas, já apreendemos até um pequeno pé de maconha. É até difícil da gente estar... O indivíduo tá justificando o que ele estaria fazendo. Já cheguei a ouvir de alguns que poderiam fazer parte da fantasia dele, né? Então, possivelmente. Mas foi apreendido. A Polícia Militar tá fazendo um pente fino. Revista minuciosa. Não está deixando entrar nada que possa provocar alguma ocorrência grave, que é o que não tem acontecido. Zero ocorrências graves no carnaval aqui de Brasília. Maíra, você tem acesso às fotos aí que o Major mandou pra gente? Algumas imagens das apreensões? Temos, sim. Enquanto o Major Brook tava falando, né? Vocês passando a informação, a gente já tá mostrando aqui essas imagens. Tanto as imagens do drone, viu, Cris? Que mostram realmente como é que são esses bloquinhos. Olha só, essas aí são as imagens do drone que nós recebemos da Polícia Militar que mostra a dimensão, a quantidade de pessoas. Certamente ajuda aí nessa fiscalização, nesse trabalho da polícia. E mostramos também as imagens das apreensões, né? A gente viu aí uma faca, tem celular também. Tem também vários objetos ali que provavelmente são objetos de furto. Eu queria até que o Major Brook pudesse comentar um pouquinho com a gente, né? Os cuidados que o Fulhão deve ter, porque a gente tá olhando ali, pessoas carregando o celular na cintura. A mostra, né, pra esses bandidos aí. Há uma orientação pra população, Cris? Major, a gente tá acompanhando ali agora as imagens do celular, que inclusive algumas foram feitas pelo senhor. O pessoal carregando de forma displicente o celular, depois acaba indo sem o celular pra casa. Exato. O alvo dos criminosos em locais de grande aglomeração é, obviamente, aquilo que vai render mais lucro pra ele, que no caso é o aparelho celular. E hoje ninguém vive sem o aparelho celular. A vida da pessoa tá ali no aparelho celular. Então é importante adotar alguns cuidados. Nós já informamos aí, através da imprensa e também nas nossas redes sociais, a utilização de uma bolsa interna, que é conhecida como doleira. A pessoa pode guardar o celular ali e também os seus outros pertences. Mas a gente também recomenda levar só o essencial. Documento, um cartão, dinheiro, espécie. Algumas pessoas insistem em estar trazendo smartwatch, trazer ali uma joia. Não tem necessidade no carnaval, porque pessoas mal intencionadas podem se aproveitar disso, de uma vulnerabilidade, e furtar de você aquele seu bem de valor. Essas imagens que o senhor fez mostram essa displicência, aquela coisa do celular preso na calça, porque tá sem camisa, isso aí realmente pode levar a pessoa a ter um problema depois. É uma dor de cabeça perder um celular, a recuperação de dados, inclusive a utilização indevida dos seus próprios dados, inclusive bancários. Então é importante ter a atenção redobrada, porque muitas vezes imagina-se que estando na cintura, ali que não vai acontecer nada, mas até numa confusão que possa acontecer, numa necessidade de ter que correr, o celular pode cair e ser danificado. Uma dica também em relação aos cartões bancários. Em relação aos cartões bancários, ou desabilitar a função aproximação, ou então diminuir os valores que não solicitam senha nas operações, nas transações. Caso você perca ou seja furtado do seu cartão de crédito, o prejuízo será menor. A gente viu também ali nas imagens que o senhor mandou algumas apreensões de entorpecentes, além do pezinho de maconha, que foi muito usitado, entorpecentes em pó e tudo. O senhor pode descrever um pouquinho dessas apreensões, dessas abordagens? Todas essas apreensões, elas foram feitas nas linhas de abordagem da Polícia Militar. Nós temos feito essas linhas de abordagem na chegada das estações de metrô principal, que transportam as pessoas aqui para os locais dos eventos. Nós temos também feito na rodoviária, nós temos feito também as linhas de revista ao redor dos blocos. E acaba que muitas pessoas insistem em trazer esses entorpecentes. Até ácido já foi encontrado, maconha é o mais recorrente, rachixe, cocaína, tudo isso está sendo apreendido pela Polícia Militar, lavrado um termo circunstanciado ali no local, e a droga apreendida. Oi, Maíra, você tem uma pergunta aí para a gente? Tenho sim, viu, Cris? A gente está acompanhando aí os cuidados que se deve ter na hora de pular o carnaval, né? Mas e quem tem filho, quem tem criança? Necessário também ficar atento, fazer aquela carteirinha de identificação? Qual é a orientação para a gente que quer levar os nossos pequenos aí também para a folia? Vamos falar da meninada, Major, porque vocês também têm um serviço especial sendo oferecido. A Maíra está perguntando a respeito dessa segurança, carteirinha, pulseira, como é que está funcionando? Bom, a Polícia Militar está presente nos eventos infantis que ocorrem, principalmente no período matutino, e nós estamos fazendo a identificação das crianças. Essa identificação, ela facilita e dá também uma segurança ali para os responsáveis, para os pais das crianças, na hora de, caso aquela criança ali se perca na multidão, ela ser identificada facilmente e ser também devolvida aos seus responsáveis. Então, estamos ali com vans, com policiais que estão fazendo a identificação das crianças, anotando os dados principais, o número de telefone dos pais, e caso aconteça, a Polícia Militar está atenta ali para ser procurada, para observar se tem alguma criança perdida, justamente para poder fazer contato com o responsável e devolver essa criança. É importante orientar o pequenininho a procurar um homem fardado, com a farda da Polícia Militar, para que ele não vá buscar ajuda em qualquer pessoa ali dentro do bloquinho. É, de forma geral, recomendação aos pais de falar para a sua criança, falar para o seu filho, não aceitar primeiro bebida, não aceitar nenhuma comida, nenhum doce de estranho, também não ir com nenhum estranho, né? Sempre estar perto dos pais, orientando isso à criança, aos pais também estar atentos, e caso ela venha a se perder, marcar um ponto de encontro, e também que ela procure um policial militar, um bombeiro militar, um policial civil, alguém fardado, para que possa dar a orientação devida e achar os responsáveis. Major, obrigada pela sua participação com a gente, pelas suas informações. Maíra, olha só, hoje segue acontecendo o bloquinho na cidade, em vários pontos. Aqui no Plano Piloto vai ter bloquinho no Parque da Cidade, segue tendo bloquinho aqui na proximidade da Torre de TV, tem bloquinho na Zanote, na Zassul, W3, nas entrequadras, então você pode aí curtir a festa, com a certeza que a Polícia Militar está aí cumprindo o papel dela na rua. Com certeza, e seguindo as orientações também, né? Acompanhamos aí, orientação para os pais, para os foliões, para as crianças, e é importante até a gente fazer um alerta aqui, viu, Cris, Major Brook? As crianças, quando estiverem passando por algum problema na rua, procure sim uma pessoa fardada, e não tenha medo, às vezes se espalha algo a respeito disso, não, os policiais estão ali para proteger, procure um homem fardado, procure uma mulher fardada, uma policial, para que as providências, de fato, sejam tomadas. Obrigada, viu, Cris, obrigada, Major Brook, pelas informações.